E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Agora você some daqui, eu te mato com o QI, te mostrando qual é a força do QI, eu mando o BNJ, tá do peito da veia, você não conhece agora. Eu te falo que curinha, eu vou te ver em 5, com o bike na mão, logo aqui te decora. Somos todos palhaços, vindos da periferia, daquele que faz o show viral em estilhaço e sai sempre com o lucro da bilheteria. Até não, meu truta, você sabe que agora eu vou te dizer, você falou que eu perco para um homem rico, calma que eu vou te bater. Eu sou coringa, então pode crer, você não entendeu o que eu vou te dizer, mas esse homem rico no caso do contra é o veneno. Que mata você, você falou que é tudo isso, sabe que agora eu já mando o ciente, se não fosse o torno e saque o maior moral, eles eram só um adolescente. Mas eles nem participam da mesma história, você vive de nossa glória, por isso agora eu te falo que eu sou pesadão, moto moto tipo glória. Você vai ter que entender o que eu tô fazendo aqui, não guardo, eu rimbo com meu sentimento. Já que você gosta de ser palhaço, hoje eu coloco fogo no circo com você dentro, ei, não é o centro. E agora mano, não muda o assunto, pode colar, coloca fogo no circo com um palhaço junto. Porque cê sabe né mano, que agora eu falo que aqui eu não sou palha, colocaram fogo lá no meu circo e eu vim colocar fogo nessa batalha. Pena que não funcionou, esquerdo mal assentido, por isso agora eu te dou uma surra pra te levar para o caixão e servir de incentivo. Se você não entende o que eu faço, por isso agora eu encontro o enredo, é o palhaço burro, não sabia se deu forte pra acabar queimando o próprio dedo. Eu queimei o meu dedo, demora o mano que eu cego na pista, depois de queimar o meu dedo, usei o mesmo fósforo pra matar racista. Aê, cê tá ligado, não entende o meu mano que agora é ligeiro, ele falou que eu queimei o meu dedo, mas com o eu queimei o seu isqueiro. Tentou queimar os racistas com fósforo que já tinha cedo, por isso não adiantou. Eu te falo meu parceiro que os racistas não queimou, sabe qual que foi o resultado disso? Eu te falo, vá pra puta que o pariu. Os racistas tão andando por aí, ontem nós viu que me estimou o Brasil. Com certeza, mano, sabe que agora já sigo no breu, eu não queria pra puta que me pariu, eu volto pra santa que me concebeu. Entendeu? Por isso eu, agora eu falo que eu vou mudar o assunto, pego o isqueiro, pego o sopro que não vai queimar esses coisas junto. E aquelas palmas, geral? Palminha, 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 palminha. E você ia dar aterrissada, só que você sabe que esse é fusão. Na minha frente cê não arruma nada, como eu disse, o que tu sai assim são. Por isso que você é um fusão, você não entende, tá em distração. Viva naquele ditado, cê pode rir, mas não desacreditar não. Essa aqui é a vida, parceira, por isso que esses são os ideais. Eu acredito no que passa, tá porque eu ouvi o racional. Tenho racionalidade, esses aqui que eu abrigo. Mas você é racional, pra quem tá batalha comigo. Eu falo aqui na frente que ela é rainha. A única que eu conheço não usa coroa e eu chamo de minha. Tá ligado que vem outro mundo e me ensina o que é ser humildade. Você é rainha, eu tiro o seu reino e jogo o paquete de testagem. Se você não merece isso, tá aí essa objeção. Você tá numa teia, eu já tive que tem sete. Mas anda, mas anda, isso não te faz o rei. Pois eu tô comando no que é o rei, que vem com o peito de hoje eu passei. Tá suor aí, meu parceiro, por isso que essa daqui é a estrutura. O que me faz a rainha é a coroa, é a caminhada e é a minha postura. Essa rainha, essa aqui é a bala. Hoje cê conhece a rainha do Tchumá. Eu conheço a rainha do Tchumá, de muito fale virar minha fã. A rainha vai estar numa lápis de eu, mas tenho que ir do amanhã. Tá ligado? Quer falar que é rei pela sua postura? Mas o rei sabe que é cima dele e existia uma cultura. Ah, 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 a bala não são nada, tudo bem, meu mano? Essa aqui é a trajetória. Se você quiser falar da minha caminhada, eu vou te acompanhar um pouco do que eu fiz história. Você fala que eu não sou nada. Eu diria que tá panguando. Então fala pra mim quem é a única filha que tá entre os campinhais sonhos. Parabéns pelo que cê fez, não pelo que faz, cê não é sagaz. O que cê fez há um tempo atrás, fala o que você fez, não, que você é hoje, não é mais. Calmou, cê achou que eu errei a métrica, aí eu deixei pra trás. Pra pegar mais distância, pra mostrar o teu canto é distância, como meu pé, vai. É isso no próximo. Não é massa de manobra, mas agora chegou a conta. Gilosa segura a sua pronta. Quando acabou decorada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Corrível que agora, meu mano, eu sei que de rida esse cara não manja. Hoje eu mato você, arranco sua cabeça, de quebra, bagunça sua flecha. Vou me tentar bagunçar minha flecha, até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João Tão já te disse, mas é preto de verdade, não precisa de peruca. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu país só fala na sua vez, eu não falei quando era a sua vez. Por isso eu sou o rei, você sou o peão, esse é o cheque mate dos chatéis. Esse é o cheque mate dos chatéis, talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo simplesmente da minha prisão. E hoje eu vou mozando, só venho pra te matar. Eu podia estar preso, eu não falei que a João Tão me disse. Eu só falei que ela confirmou a parada. E hoje nessa batalha o Nel vira físico. Já eu tava preso numa viagem e numa brinde esquerda federal. Vou fazer a pena vai a passagem e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora. Não é frase pronta, não é frase de cabinhão, Zulu, não se decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoeri, do lado da Tua Abril, sala da Federal. Tinha uma parte de moçomínio falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para a cara desse cara dentro do Uber e falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada moçomínio de verde e ambarano e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente. É mandar realizando sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei, vai tomar no cu. E na próxima eleição você bota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Sansa e manda todo mundo tomar no cu. Isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tocar o mundo mais maduro. Só que o bagulho você tem que entender. O racista nunca vai mudar de opinião. Ou você mata ou você vai morrer. Isso que você não sabe dizer. Se quer eu posso ir a vida e o que é certo. É porque é a toda alegria do que me ensinou a viver nessas capas que é de concreto. Rima de três, dois, um, rima. Lá não é, bebe água, fica aí que não tá mel. Cê achando que é o pai, mas não rima. Então fica tranquilo, mas vê se não se gaza pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima. Fala de graça, meu mano. Falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse é o campeão da temporada passada. Então vem outra temporada. Começou a terceira. Bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Fala de graça, sabe que o freestyle é uma delícia. Bandoleira, o caralho, porque eu não sou polícia. Eu sou favela, sabe o pai é que você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Vai, vem. Rol, 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 rol. Olha, 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 olha. A polícia é verme de verdade, é debaixo do pé que tem que ficar. Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar. Cê fica campeão, tá bom, eu vou mostrar. A temporada começou, bota a sua cara pra rimar. Parar de graça, que você nunca nem foi campeão. Quer bater de frente, só que tu não é um padrão. Pega e fica embaixo do pé da time, imagina o pé. Hoje eu tô mais alto que um avião. Mas por enquanto eu tô grimo. Eu fui campeão da temporada passada com o surdo corretivo. Rol, 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 rol. Você não tá vendo o meu esporte e o meu corre? É porque até então você tá achando que é você. Então você entenda que o bagulho é hip hop. Se eu chegar no mic, mano, eu boto pra fuder. Parar de graça, deixar de ser vacilão. Falou que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação. Eu não tô vendo não, quando eu encostou com o RJ. Quem que te chamou pra gravar som? Vamos, 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 vamos. Suave, vou seguindo e é sem drama. Mas vamos voltar sobre o assunto do programa. Vamos fazer assim, cê toma um chote na bunda. Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda. Vai, vai. Rol, não sei o que, normais. Mudando as cordas vocais, cê só fala sobre genitais. Esquece com o rosto e com o faro. Esquece que o baga é namoro. Quem é cria de favela sabe, nós cigarões só com desenrolo. Se lá é só com desenrolo. Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai te dar favor. Não importa se é dono, se é prata não, mano, cê saiu com ouro. Hoje o neo vai sair tão fatiado como se fosse uma fatia de bolo. Uma fatia de bolo. E você vai cair no tatame. Já que você veio lá, azirate com mano, sai cortado igual origami. Cê sabe, contado. E eu vou virar lá uma fatia de bolo. Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tolo. Não, não, não. Só um corte no teu versado. Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado. Você tá sendo bem vacaçado. Falou de origami, agora versado. Eu sou tipo origami, porque todo trabalho que eu faço é dobrado. Não, não, não. Cê sabe, essa rima foi louca. Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa. Você vai perceber meu maluque, agora na rima eu me aprofundo. Mas o guarda-roupa não leva pra narnia, meu freestyle é outro mundo. Guarda-roupa não vai levar pra narnia. Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma. Se fosse do guarda-roupa, não dava amor ou moro com a beat. Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi, só toca Rashid. Só toca Rashid, se é, peso mozca, se é um fracassado. Já que o beat te abride, falou de cabide, seu corpo fica pinturado. Aí eu falo, agora você vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado. Tenta na próxima. É isso aí. E até uma salva de geral.